Eu tô aí com o ex-ministro da Educação e ex-deputado federal, a sobretudo um cidadão pernambucano, José Mendonça, filho. O José Mendonça eu encontrei com ele, foi naquela palestra, não foi, José Mendonça? Você me perdoe, eu encontrei com o senhor, eu não lembro ontem, não lembro ontem. Boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, prazer grande estar com você no seu programa. Parabéns pelo trabalho, pela audiência magnífica no Brasil. Você é um cara sensacional, foi numa palestra aqui, justamente discutindo temas da atualidade, liberdade. Foi isso mesmo, eu lembrei agora, eu lembrei aquele pessoal bom de Recife, rapaz, que chamou a gente. A gente tava saindo de João Pessoa, né, lembra daquela época? Lembro demais, você saiu de João Pessoa, já partindo, já dizia que ia pra Manaus pra comandar esse programa que virou sensação do Brasil. Parabéns pelo amor de Deus. Bondade sua, bondade sua. Hoje, a Polícia Federal começa a descobrir que não só Recife, a capital, como algumas cidades, não é novidade, né? Desviava dinheiro da saúde. Os prefeitos mandam uma nota muito bonita. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiro, lamentar, né, a gente tá aí num sofrimento terrível, muita gente aí doente, morrendo, sofrendo, muita gente perdendo emprego, né, renda, empresa. E você imaginar que pessoas sem escrúpulos possam se aproveitar da pandemia pra roubar dinheiro público é uma coisa, pra mim, inaceitável. Isso devia ser transformado em crime hediondo, Siqueira, sinceramente. Você sabe que aqui, no Recife, é o maior gasto das capitais do Brasil. 670 milhões denunciou a deputada Priscila Kraus. Mais do que São Paulo. Mais do que isso. Recentemente, eu denunciei e os órgãos de apuração atuaram, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, e descobriram aquela operação envolvendo aquela empresa de respiradores, que vendeu pra Prefeitura do Recife, numa dispensa de licitação, 11 milhões de reais. Respiradores esses que não tinham aval da Anvisa e que foram testados apenas em porcos. Peraí, 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 peraí. Eu entendi bem, os respiradores eram testados em porcos, é isso mesmo? Exatamente. Nunca tiveram aval da Anvisa, que avaliza se produzir qualidade. Estão tratando vocês como bicho mesmo aí em Pernambuco, viu? Parabéns. Já pensou um negócio desse? E essa semana a gente começa a semana com essa novidade, né? Duas operações, terceira operação aqui na Prefeitura do Recife, outras prefeituras envolvidas, evidentemente que a Polícia Federal tem que atuar, os órgãos de controle, né? Porque não é possível que o Brasil, enfrentando uma pandemia, o povo morrendo, nós chegamos a ter fila de 300 pessoas aguardando UTI aqui na capital pernambucana, a nossa capital e, infelizmente, a resposta que se tem dos governantes é só nota, nota oficial, nota oficial. Não tem um prefeito, um governante que vá a público justificar aquilo que, para mim, é injustificável, sinceramente. Mendonça Filho, apenas pelo SUS, eu estou com informação aqui agora, apenas pelo SUS, a Prefeitura de Recife recebeu este ano quase 50 milhões de reais exclusivo para o combate ao coronavírus. Esse dinheiro é do governo federal, né? Seria para ajudar quem precisa? Exatamente. Seria para ajudar quem precisa, né? Houve algumas outras denúncias envolvendo luvas, compras de luvas que dá para abastecer o Covid-19, 20, 21. Só fazendo uma brincadeira, porque realmente é inaceitável o que está se praticando aqui. E é necessário que os órgãos de controle atuem para impedir esse tipo de absurdo, de abuso contra o povo, né? Muita gente revoltada, muita gente sofrendo, como eu disse. E a gente precisa respeitar a população, oferecer saúde, assistência. Você passou por isso há pouco tempo atrás, graças a Deus está bem. E, ao mesmo tempo, socorrer a economia. Se não fosse esses 600 reais para milhões de brasileiros, muita gente estava passando fome. Muitas empresas estavam quebrando com aquela ajuda para pagar a folha de pagamento que veio do governo federal, do governo Bolsonaro. Então, eu acho que é momento de todos se darem as mãos. Muita gente clama por isso, inclusive na política. Mas também não dá para fechar os olhos e ficar imaginando que todo mundo vai ficar calado diante da bandalheira que, infelizmente, assola o Brasil em algumas cidades governadas por gente sem escrúpulo e sem respeito ao dinheiro do povo. E se depender de mim e daqui da Rede TV, da Rede TV Acrítica, lá em Recife, a imprensa, o senhor pode até calar, viu, prefeito, governador. Agora, aqui é mais difícil. O buraco é mais embaixo. Eu sou pernambucano, falo com propriedade, o senhor está administrando a capital do meu estado. Eu não posso falar, hein, como filho. Eu não posso, não. Lógico, o pau vai comer. Meu nome do senhor, filho, o lado, o mau uso do dinheiro público, do outro povo, né, que está à beira de passar fome. À beira, não. Está passando fome. Porque não é brincadeira, não. É muito fácil. Para os artistas, fiquem em casa, façam origami, façam judô, façam aquilo. Assista Netflix, assista uma série, peça comida no iFood. É bacana, né? Mas, na realidade, o senhor sabe que é bem distante. É, para quem vive numa casa pequena, que vive numa casa, às vezes, de um cômodo, dois cômodos, é uma coisa... Só quem vive essa realidade sabe, né, Sequeira? Você é um cara que tem origem aqui em Pernambuco, nasceu em Palmares, viveu aqui, vivenciando o Recife e Pernambuco, e sabe qual é o drama de boa parte dos brasileiros do Nordeste do Brasil. Sacrificados, trabalhadores, lutadores. Então, olhar para a saúde é básico, é essencial, é a prioridade de qualquer um e de cada um de nós. A gente precisa cuidar da saúde do povo, evidentemente. E salvar vidas. Agora, salvar vidas também é colocar dinheiro no bolso da população mais simples. Aquele que está aí, que vivia no comércio de rua, o ambulante, aquele no comércio de praia, aquele da periferia, no comérciozinho de bairro, está realmente passando por muita privação. É preciso ressaltar a importância e a relevância desse apoio emergencial de R$ 600,00, e, ao mesmo tempo, gradualmente, botar a economia para funcionar, para que a gente possa, inclusive, recolher impostos para os governos sérios sustentarem e assegurarem saúde e qualidade. Porque, infelizmente, aqui a gente não tem saúde e qualidade, não. O que fizeram para um vazio de saúde é uma coisa dramaticamente absurda para muita gente, para o contribuinte e quem precisa de saúde também em Pernambuco. Mendoza Filho, obrigado pelo seu tempo conosco. Vamos pedir a Deus que a Oriente, o espaço está aberto, a Prefeitura de Recife vai mandar uma notinha para a gente, a tradicional nota, que é o que vai acontecer, não é? Já chegou, a nota chegou. Atenção! Em nota, a Prefeitura do Recife informou que as compras com as empresas citadas foram feitas seguindo as exigências da lei e que os preços estão de acordo com os praticados com o mercado. E, ainda que todos os materiais comprados já foram recebidos e estão em uso nas unidades de saúde para o combate da Covid-19. Deixamos claro aqui que o espaço está aberto para a Prefeitura de Recife se manifestar no alerta nacional. É verdade isso? Só para terminar, Mendonça Filho, você está aí... Isso é sempre a nota básica, né? Eu acho que uma situação como essa, Siqueira, é a terceira operação da Polícia Federal no Recife. Duas hoje! Você já viu isso na história de Pernambuco? Não, 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 não. Você conhece o nosso estado, já viu isso? Não. A história de uma capital da República, para mim, é uma coisa muito triste. Eu lamento bastante. E acho que uma situação como essa exigiria, eu não quero fazer pré-julgamento de ninguém, que o prefeito viesse a público, numa entrevista coletiva, explicar por que autorizou compras de 81 milhões de reais numa empresa que tem um capital de 100 mil reais. Tem um funcionário, um deles, sinceramente, uma coitada de uma pessoa simples, que mora aqui no Passarinho, em Olinda, e que não tinha renda suficiente para manter uma empresa, muito menos fornecer 81 milhões de reais para a Prefeitura. E já confessou, e já confessou que estava sendo usada o nome CPF como laranja, né? Ela já confessou essa pessoa. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa exigir transparência. Até o portal da transparência aqui no Recife, ele não é transparente. É embaçado, né? É embaçado, né? É embaçado, é embaçado. Para você fiscalizar, você tem trabalho. Mendonça Filho, muito obrigado, viu? Pelo seu tempo, Deus abençoe, uma noite boa, Deus proteja sua família. Obrigado, Siqueira. Um abraço para você, boa noite, e Deus abençoe você e todos os brasileiros. Amém, amém.